Momento da espiritualidade, no JCTV a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Senhor Pai e Criador, a vida é curta, somos feitos de argila, tudo passa, retornamos ao pó, somos como uma flor que murcha, como a erva que seca, passamos como um sonho, como uma neblina, ensinai-nos então a viver bem os nossos dias, viver bem esta quaresma, a campanha da fraternidade, e cumulai-nos com vossas misericórdias, abri-nos as portas da eternidade. É muito fácil ter meus amigos e os outros como inimigos, não? Vamos alargar o coração. A campanha da fraternidade é exatamente isso, a amizade social. Vou sentar e dialogar e cuidar de quem é diferente. Não quero ser da escola de Caim, que matou o outro. Vamos ser da escola do bom samaritano, que exatamente ajudou o inimigo. E vamos lembrar também de Ruth, que era uma moabita, a sua sogra ficou viúva, e ela, com esta viúva, que era de outra moabita, era judia, portanto, Noemi, e a amizade venceu a amizade social. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, e vamos ser uma grande família. E fique com Deus.